Música Aqui em casa o negócio já começa assim, ó Xicordamos agora, vai Udi, bora aí, canta Udi, canta Udi, vai Vai, vai no chão, vai no chão, vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão, Udi vai no chão, 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 chão Ó, te acordar agora, primeiro é o Udi, tá certo? Tá certo isso? Certo Tá certo? Pronto, vai Pega a metralhadora Agora Isis, pega a metralhadora Acabou o vídeo, não deu certo, vai Udi, pega a metralhadora Agora Isis, vai Isis, agora é tu, né Udi, agora é tu, vai Pega a metralhadora Tu quer, Isis, o quê, tu quer Canta que novinha vai no chão A novinha vai no chão É Então vai Udi, canta, tu vai, vai, vai Novinha vai no chão, 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 chão Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vou Obrigado.